A Univale está recebendo duas intercambistas de medicina. A Ana e a Iva vieram da Europa para um período de treinamento no Brasil. Elas fazem parte de um projeto estudantil internacional e foram acolhidas pela Univale. Elas não só estão vendo, como também elas estão trazendo experiência. Todos os nossos alunos daqui da Univale, da medicina, eles entram em contato com as meninas, com essas duas. Hoje, atualmente, nós estamos com as duas, mas nós temos mais alunos. Em janeiro, nós recebemos outros alunos de outras universidades que também pertencem ao IFMSA, que é essa associação internacional, mas ela tem oportunidade dentro da própria universidade de estar inserida. Então, uma troca de experiência, não só nacional, mas internacional, dentro da especialidade médica. Todo ano, a IFMSA envia e recebe mais de 700 estudantes de medicina por meio do seu programa de intercâmbio. As intercambistas receberam a chance de ganhar mais experiência profissional por meio de estágio. Aqui, eu sinto que os professores deixam os alunos praticarem mais do que os professores da Sibéria. Então, eu assisti a uma cirurgia cesariana pela primeira vez. Um parto natural. Eu tenho mentores maravilhosos na ginecologia. Durante a jornada em Valadares, elas vivenciam diferentes realidades na área da saúde. O trabalho de hoje é no AME, o Ambulatório Médico de Especialidades. Isso tudo é um pouco diferente. Nós estamos fazendo coisas diferentes aqui do que fazemos nos nossos países. Por exemplo, eu estou aqui na área de patologia com o meu professor Daniel. Ele está me mostrando muitas coisas novas que eu não tive a experiência de ver na Rússia. E toda essa conexão é feita com o apoio da Ariane. A estudante de medicina da Univale é a anfitriã e acompanha as intercambistas vindas da Rússia e da Sérvia. É importante ter esse contato com elas. E aí, junto a isso, entra na parte da cultura. O choque de cultura que a gente tem, então, dentro do hospital, acaba que a gente passa umas realidades que eles não têm lá. E o mesmo acontece vice-versa. Então, a gente tem essa troca de experiência dentro do hospital. O ambiente externo também, quando a gente está aqui na rua. Essa cultura brasileira bem amigável e tudo. É uma coisa diferente para elas. Dentro de casa, todos os eletrodomésticos também, que acabam não sendo muito comum para eles. Então, tudo vira um choque de realidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho